Oh, oh, oh Bola puiel, batalha do tempo que vocês querem ver SANGRE! Bola puiel, batalha do tempo que vocês querem ver SANGRE! Tem alguém na mão? Então se liga meu parceiro, aqui eu não fico a noite Primeiro nem tempo, eu sou primeiramente boa noite Você tá ligado, mano, escuta que eu vou te falar Paulo, porque fala, mas que fortalece pra tentar ganhar Eu tá ligado, rapazinha, 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 você perdiu Educação foi, pois a sua palma não te deu Tá ligado, tá ligado, mano, escuta que eu vou te falar Sou educado, eu sou quem tem educação é melhor Não, tu perdeu esse sãozinho que eu fiz cunão ontem na Lapa Tá ligado, rapazinha, 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 rapazinha Não tá usando, não E eu aqui falo na Lapa pra caramba Aí eu te falo, meu parceiro, aqui eu só lamento Pega no Mark e diz que é de cima, nem rima fora do tempo Você tá ligado, mano, escuta que eu te falo Eu não preciso de uma terapia pra ganhar de um derrotado Tá ligado, eu não jogo barato Como tu consegue rimar, não tá parado Sensualizando Sempre roubando a Lapa A gente tá ligado, mano, escuta que eu tô ligado A gente tá ligado, mano, escuta que pariu Você tá ligado, mano, aqui é papo reacido Não paga no Mark pra representar, você não tá fazendo certo Rapaziada, você tá rimado, eu tô mais alto E tu tem direito a dois rimas Uma, duas, duas Valeu, tenta parar no Maranhão Ele mete que é a pessoa que desentiu O que você tem isso? O que você tem isso? Aqui é batbol, tá ligado, meu parceiro Hoje o carro só é volta Você tá ligado, mano, escuta que eu vou te falar Pega no Mark pra não pisar, ele vai se abrir Se não, vem aqui a garra pra não pisar O que for pra não pisar, eu tô ligado E a garra pra não pisar, eu tô ligado Mas o carro sai o quê, eu tô ligado Mas a garra pra não pisar, eu vou te dar Obrigado, rapaz É eu tô ligado Eu tô ligado, rapaz Se nunca não passei, se nunca pode proceder, eu posso sempre lutado, mas eu não vou ser pra você. Agora e não deixe o poder pôr, você não vai ser derrotado, mano, porque tu já foi. Você tá ligado, mano? Você tá todo errado. Pega o mic, aprende improvisado. Se nunca não baixou, eu já tava cai. Para de vir com a boca do teu pai. Para de vir com a boca do teu pai, para de vir com a boca do teu pai. Você tá ligado, mano? Escuta que eu vou te falar. Vem um destino, mano, pra tua família. Vai, 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 vai. Para de vir com a boca do teu pai, vai, 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 vai. Quanto você caça, RT? Quanto você caça? Você caça quanto? A gente vai conversar depois. É unissex, vocês dão a foto. Rapaziada! A minha direita, a minha direita, MCRT. A minha esquerda, MCAZ, certo? Vou pedir as considerações aqui. Julga da melhor forma quem vocês acharam que mandou a melhor rima, certo? Mão para o outro, muito barulho para a RASD. Mão para o outro, muito barulho para a RT. Caralho! Quero ver de novo, quero ver de novo. Mão para o outro, muito barulho para a RT. Mão para o outro, muito barulho para a ASD. Mão para o outro, muito barulho para o terceiro round. Mão para o outro, muito barulho para a RAS3. O que é o outro, muito barulho para o terceiro round. Mão para o outro, muito barulho para o terceiro round. Você é muito fã, é prima samurai Que bom, se liga, meu parceiro, meu caminho, eu percalço É que se quer de verdade, vai remoto até descalço Se eu tá ligado, mano, você não é o encender Eu olho pra sua cara, eu sorri, mas que são impossíveis Tá ligado, olha só Essa é a falta que o corpo tá no chão Quase, na praça do Graldinho 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 Eu sei que como barulho já me sinto isso Eu não sei de nada RT à minha direita Asia à minha esquerda Não tem quatro rounds Apesar de, né, não sei, mas não tem quatro rounds Não tem quatro rounds Não tem quatro rounds Vou chamar aqui no Mão pro alto, muito barulho para a ASI Mão pro alto, muito barulho para a RT Quero ver novamente, agora mexeram com as mãos Mão pro alto e barulho para a RT Mantém a mão Mão pro alto, muito barulho para a ASI Rapaziada, eu vou contar agora porque ficou sinistro mesmo Vocês não tão vendo, mas ficou sinistro Só mão pro alto, hein, barulho Só mão pro alto para a ASI Só mão pro alto para a ASI Só mão pro alto, porra Demorou, demorou, demorou Demorou Só mão pro alto agora para a RT ASI ASI, ASI para a próxima ASI para a próxima ASI